Eu quero ser outra pessoa até no RG Eu vou fazer mudança na fisionomia Vou me esconder de mim pra fugir de você Não frequento os lugares que a gente ia Risquei da minha agenda, bar e restaurante Mudei todos os hábitos que a gente fazia Quando estiver perto quero estar distante Minha realidade é sua fantasia O elo tá quebrado, dividido, reparte Pra não sofrer de novo eu mudo até pra mate É ponto final, não deixo pra depois Esse jogo de amor cansei de amar por dois Eu vou mudar de casa, nome e endereço Que nosso presente já ficou pra trás A vida cobra cara, a gente paga o preço Vou apagar no peito as suas digitais Eu vou mudar de casa, nome e endereço Que nosso presente já ficou pra trás A gente paga o preço Vou apagar no peito as suas digitais E vai Risquei da minha agenda, bar e restaurante Mudei todos os hábitos que a gente fazia Quando estiver perto, quer estar distante Minha realidade é sua fantasia O elo tá quebrado, dividido, reparte Pra não sofrer de novo eu mudo até pra mate Não deixe pra depois Esse jogo de amor cansei de amar por dois Eu vou mudar de casa, nome e endereço Que nosso presente já ficou pra trás A vida cobra cara, a gente paga o preço Vou apagar no peito as suas digitais Eu vou mudar de casa, nome e endereço Que nosso presente já ficou pra trás A vida cobra cara, a gente paga o preço Vou apagar no peito as suas digitais As suas digitais Vou apagar do peito as suas digitais As suas digitais Vou apagar do peito as suas digitais A vida cobra cara, a gente paga o preço A vida cobra cara, o produto até a sua lista A vida cobra baita, a gente paga o preço A vida cobra sala, o которое não recalpa a gente A vida cobra Hurta para você A vidafficade por mim, o que são nos conhecimentos A vida brava Obama